Temos aqui um exercício da Khan Academy de retas e ângulos. Achei que podíamos usá-lo para praticar este tema. E o que é giro nisto é que nos leva a usar translações e reflexões para fazer algumas exemplificações. Vamos lá ver o que é que o enunciado nos diz. Então, as retas A, B e D, E são paralelas. Muito bem. Aplica uma translação que exemplifique que os ângulos correspondentes são sempre congruentes e seleciona a opção que o explica. Muito bem. Vamos ver o que é que temos aqui embaixo. Pedem-nos para aplicar uma translação. Aplicar uma translação que exemplifique que os ângulos correspondentes são sempre congruentes e que selecionemos a opção que explica, a exemplificação. Selecionaram dois ângulos correspondentes. Este é Φ, o ângulo inferior esquerdo desta intersecção e este é θ, o ângulo inferior esquerdo desta outra intersecção. Por isso, são ângulos correspondentes. A reta FB é uma secante e já sabemos que a reta AB e a reta DE são paralelas. Queremos provar que estes dois ângulos têm a mesma amplitude e há muitas maneiras de fazer isto geometricamente. E já o fizemos em vários vídeos da Khan Academy. Mas, neste caso, dão-nos a opção de fazer uma translação. De fazer uma translação. Vamos lá ver o que isso é. Pressiono o botão Translação e, quando desloco isto, basicamente faço estes quatro pontos. O que acaba por fazer é a translação de toda esta intersecção. Se pegarmos este ponto em que tenho o rato, neste momento é o ponto D, e estou a fazer a sua translação, se o deslocar para B, veremos que... Bom, um pequeno apontamento. Na translação, a amplitude dos ângulos não muda. Por isso, quando fiz isto, este ângulo, aqui embaixo, θ é a amplitude do ângulo CDF. Ao deslocar para aqui, isto, a amplitude deste ângulo é igual à amplitude de CDF. Eu limitei-me a fazer a sua translação. E, ao deslocá-lo para aqui, constatamos que tem exatamente a mesma amplitude que Φ. Esta é uma maneira de ver isto. Limitei-me a fazer a translação do ponto D para o ponto B, e isso levou a translação do ângulo CDF para o ângulo ABD. E isso prova que estes ângulos têm a mesma amplitude. Pelo menos, ficamos convencidos de que têm a mesma amplitude. Então, vamos lá ver quais são as opções que descrevem isto. A translação... A translação que transforma o ponto F no ponto D. Vejamos... Do ponto F para o ponto D... Não fizemos a translação do ponto F para o ponto D, por isso, esta já me parece suspeita. Origina uma nova reta, que é a mediatriz do segmento de reta DB. Uma nova reta, que é a mediatriz do segmento de reta DB. Bem, esta opção não parece ter nada a ver com o que acabei de fazer, por isso, vou já passar à seguinte. Então, uma vez que, após uma translação, a imagem de uma reta paralela à reta original, isso é verdade, a translação que transforma o ponto D no ponto B, foi isso que fiz, também transforma o ângulo CDF no ângulo ABD. E foi isso mesmo que fiz. Eu desloquei o ângulo CDF para o ângulo ABD. Foi precisamente isso que fiz aqui. Continuando, as translações preservam as medidas dos ângulos, por isso, θ é igual a φ. Sim, esta opção parece-me certa. Vamos ver a próxima. A translação que transforma o ponto D no ponto E. Não, não foi isso que fiz. Não desloquei o ponto D para o ponto E. Assim, isso não me servia de nada. Isso não. Bem, vou continuar a ler só para termos a certeza. Origina um paralelogramo. Bom, isso até é verdade. Se deslocarmos o ponto D para o ponto E, de facto, construímos este paralelogramo. Mas isso não nos permite provar que φ é igual a θ. Por isso, esta também não me agrada. E ainda bem, porque a opção certa parece-me ser a do meio. Está certa. Vamos resolver mais um exercício destes. E dizem-nos, considera as retas AB e CD. Qual das seguintes afirmações exemplifica que ângulos verticalmente opostos são sempre congruentes? Muito bem. Então, os ângulos verticalmente opostos são os ângulos nos lados opostos de uma interseção. Então, para provar que os ângulos verticalmente opostos, por exemplo, os ângulos AOC e DOB, são verticalmente opostos. Se quisesse-nos exemplificar que eram congruentes, diríamos que as suas amplitudes são iguais. Por isso, θ deverá ser igual a φ. Vamos lá ver qual destas afirmações exemplifica isso. Esta diz que o segmento de reta OA é congruente com o segmento de reta OD. OA é congruente com OD. Não sabemos isso. Ninguém nos disse isso. Então, esta nem precisa ler o resto. Isto já é suficiente. Não sabemos até onde D se afasta de O. Não sei se fica à mesma distância a que A está de O. Por isso, podemos excluir esta primeira opção. Podemos parar já de ler, porque começa com uma afirmação da qual não temos a certeza, com base na informação que nos é facultada. Então, vamos ver a segunda opção. Se a semirreta OA e a semirreta OC sofrerem uma rotação de 180 graus em torno do ponto O, dão origem às semirretas OB e OD, respectivamente. Se os dois lados de um ângulo rodarem a mesma amplitude, a medida do ângulo não é alterada pelo que φ terá de ser igual a θ. Esta opção é muito interessante. Vamos lá abrandar e pensar no que é que nos estão a dizer. Se a semirreta OA e a semirreta OC sofrerem uma rotação de 180 graus, se pegarmos na semirreta OA, neste lado aqui, e o rodarmos, 180 graus dará a volta e ficará virado para o outro lado. Ficará, tornar-se A o lado, ficará sobre o lado OB. Então, esta afirmação é credível. O lado OA ficará sobre o lado OB. E OC, o lado OC, se o rodarmos 180 graus, ficará sobre o lado OD. Portanto, esta primeira parte da afirmação é verdadeira. Se a semirreta OA e a semirreta OC sofrerem uma rotação de 180 graus em torno do ponto O, dão origem às semirretas OB e OD, respectivamente. Ao dizer respectivamente, quer-se dizer pela mesma ordem. Isto é, que a semirreta OA, o lado OA, corresponderá à semirreta ao lado OB e que o lado OC corresponderá ao lado OD. E nós vimos isso. O lado OA, se o rodarmos 180 graus, corresponde a OB. E o lado OC, se o rodarmos 180 graus, corresponderá ao lado OD. Por isso, a primeira frase desta afirmação agrada-me. Continuando. Se os dois lados de um ângulo rodarem a mesma amplitude, a medida do ângulo não é alterada. Claro, sim. Sim, concordo. Se os dois lados de um ângulo rodarem a mesma amplitude, a medida do ângulo não é alterada. Então, se rodarmos estes dois lados 180 graus, eles terão correspondência com OB e OD. Ou, por outra perspetiva, este ângulo, o ângulo AOC, vai corresponder ao ângulo BOD. Portanto, a amplitude destes ângulos será igual. Logo, Φ tem de ser igual a θ. Esta segunda afirmação agrada-me bastante. Vamos lá ver a última de todas. As rotações preservam os comprimentos e as amplitudes. O segmento de reta AB é congruente com o segmento de reta CD. Bem, na verdade, não sabemos se o segmento não sabemos se o segmento de reta AB é congruente com o CD. Ninguém nos garante isso. Não sabemos quão afastados estes pontos estão. E a frase continua a dizer por isso sabemos que Φ é igual a θ. Esta afirmação é suspeita. Não. Definitivamente não me agrada. Por isso, vou optar pela segunda. Requer alguma visualização, mas se pegássemos no ângulo AOC e o rodássemos 180 graus, ou seja, se pegássemos nos lados correspondentes, nos lados que compõem o ângulo e os rodássemos 180 graus, obteríamos o ângulo BOD. E o ângulo entre esses lados ou a amplitude do ângulo de que estamos a falar não muda. Por isso, esta segunda opção parece-me certa. E já está.